Fala galera, beleza? Tava aqui fazendo um Reels sobre as rações da Poitara e hoje domingão dia de mexer em aquário pra quem tá em casa, né? Acordei hoje galera com a vontade de agradar os Reits. Vocês acreditam? Hoje eu vou agradar os Reits. Galera, acho que eu vou tirar duas arraias daqui de dentro. Vou tirar esse macho aqui. Esse macho, ele ainda não é maduro, tá? Ele não vai cruzar ainda com as arraias. Eu tô achando o aquário um pouco cheio e eu acho que minhas duas fêmeas estão prenhas. Essa aqui que é a mãe dos filhotinhos, eu acho que tá prenhas de novo e eu acho que essa aqui também tá. Não tenho certeza galera, eu tenho mais certeza dessa. Essa aqui eu acho bem provável que esteja. Essa aqui eu não tenho certeza não, mas é a maior arraia que tem aqui no meu aquário. Ela é um pouco maior que a outra lá, mas ainda é maior. E eu vou tirar, vou tirar essas duas arraias aí e agradar os Reits. O aquário tá um pouco cheio mesmo. E eu vou levar elas lá para o meu aquário do fundo, galera. Vou dar uma arrumada lá agora também, trocar meu no-break. Eu tô apaixonado nesse peixe aqui, ó. Muito top. Então galera, eu vou tirar essas duas arraias, vou levar para os meus aquários lá do fundo. Vou vermifugar. Essa Rex aqui, ela tá magra. Provavelmente seja falta de vermifugar. Vou levar ela para lá. Vou levar a grandona. Essa fêmea, muita gente até quis me comprar ela, porque ela já pariu três vezes aqui no meu aquário. Mas eu não tenho intenção de vender não. Pode ser que até venda, mas a intenção é levar para lá. Se ela tiver prenha, ela vai parir lá, sozinha. Já vai ficar separada. E vai abrir espaço aqui. Talvez, futuramente, se eu pegar alguma outra raia espetacular, eu volto e coloco mais uma. Mas a princípio eu vou deixar cinco. E eu vou trocar os no-breaks de aquário lá. Vou mostrar meus aquários lá, as engordas. Um aquário eu tô deixando só de peixes para reposição mesmo. Aconteceu alguma coisa. Eu vou ter lá alguns peixes para repor. Mas eu quero deixar esse aquário aqui um pouco mais vazio. Nessa época aqui em Anápolis, infelizmente, a Enel tá deixando muita gente na mão. Muita gente perdendo peixe aí. A energia acaba direto. Meu aquário tem no-break, mas muito peixe consome muita oxigenação da água. E eu vou aproveitar e vou colocar aqui também um compressor de ar que eu comprei. vou mostrar para vocês ali. Pensa num bicho bruto. Top. Faz uma cortina de bolha muito forte. Os aquários de engorda lá nem comportam muito ele não. Vamos ver como vai ficar aqui. Então, bora lá. Bora mexer. Molhar a sala inteira, porque essa bicha é gigantesca. Galera, ela é grande. Esse peixe tem mais de 40 centímetros, eu acho, de disco. É uma panela. Esse aqui tá menor. Deve estar com uns 30. Vamos lá. Vamos tirar. Vou mostrar para vocês os aquários do fundo ali, como vai ficar. Trocar os no-breaks também de aquário, porque o aquário que tá sem no-break é o aquário que eu tô deixando minha reposição. Então, eu vou trocar o no-break lá do fundo de aquário também. Hoje vai ser o dia todo aí mexendo com o aquário. E eu curto demais. É um dia que eu tiro aí para mexer em tudo e fico inventando coisa para fazer. Bora lá. Bora tirar peixe. Mexer com no-break. E colocar nossa bombinha aqui, que vocês vão ver que bagunça que vai virar de água isso aqui. Bora lá, galera. Deixa eu mostrar aqui o compressor que eu comprei, galera. Comprei no AliExpress, tá? Pensa num negócio bruto. A embalagem vem escrito que é da Sum Sum, tá, galera? Eu tive que colocar aqui essa bolacha, uma bolachona grande. Ela tem até um ferro aqui, porque senão ela fica louca dentro do aquário. Ela é bem pesada, porque senão não dá não. A pressão é gigantesca. Eu vou ligar ela no aquário de engorda aqui, do lado do outro, para vocês verem a diferença. Então, para você que quer dar uma oxigenada no aquário aí, eu já vou até dar um conselho. Esse aqui é 50 litros por minuto. Se o seu aquário for baixo, abaixo de 70 centímetros, nem compra esse aqui de 50. Compre o de 30. Ou então o de 50 que vem a reguladora. Eu até comprei mais dois agora. Um de 30 litros e um de 50 litros com reguladora, porque ele joga água para fora do aquário. É muito forte. Vou colocar ali, mostrar para vocês. Tá aí. Bora lá. Deixa eu ligar. Olha isso aqui, galera. Olha o que eu falo para vocês. Ele está jogando água para fora. Aqui é porque o aquário tem uma ressalva, mas está molhando tudo. Olha isso. Olha os dois motorzinhos. Esse e esse. Olha a diferença de água. É bruto. Ele sai até fazendo redimunho aqui. Então nós vamos levar ele para o principal. Esse aqui é o aquário que eu estou deixando, galera, para reposição, peixe de reposição. Tem alguns aqui que eu vou levar para a fazenda. Esse machucadinho. Vou levar os dois foguinhos que ficaram aqui. Mais esse aqui. Olha que top esse peixinho. Curti demais dela. Vamos levar para a fazenda, soltar. Mas esse aquário aqui é o aquário de reposição mesmo. Vou trazer as arraias para cá. Olha. Que top isso aqui. Bora lá. Vou colocar o meu break nesse aquário. Vou tirar daqui. Aqui também está cheio de peixe. Vou levar tudo para a fazenda. Vou soltar. Tem uma outra Leopold aqui. Topzinha para caramba. Recém-chegada. Até borrou um pouquinho. Mas que marcação top. Peguei do parceiro Pedrão. Olha só. Que peixe bonito. Cheio de letras escritas aí nas costas dela. Olha. Olha. Quando ela terminar esse borrado aí, vai ficar muito top. Vamos lá. O dia hoje é longo. Já fiz TPA nesse aquário aqui. Agora trazer as arraias para cá. E isso aqui nós vamos ligar lá no principal. Galera. Olha o tamanho. O que você quer? O que você quer? Olha o tamanho desse monstro. O tamanho da bacia certinho. Vamos medir a bacia aqui. 47 centímetros pelo lado de dentro. 47 centímetros de disco. Olha que bicho bonito. Pensar que eu estou tirando. Porque para mim é a mais feia. Mas é magnífico. Não vou vender esse peixe não, galera. Eu vou deixar ele aqui. Tomara que esteja prenha. Bora soltar no aquário. Judiado era não. Bora soltar. E olha a zona que está esse aqui. Galera. Já há uns seis meses o substrato vai saindo lá do canto. Por conta do movimento das Wave Maker. E vai juntando aqui. E já tem uns seis meses que eu estou louco para levar para lá de novo. E eu vou aproveitar a bagunceira do domingo. E vou fazer tudo de uma vez. Olha o que virou. As arraias de pó. Olha a água. Que bagunça. E eu vou deixar bem amontoado ali. Porque logo logo eu sei que volta tudo. Então eu vou deixar bem grosso ali no fundo. Com o tempo as próprias arraias vão consertando ele aí. E a correnteza vai fazendo o seu trabalho. E agora galera. Eu vou ter que entrar dentro do aquário. Para colocar aquela bolacha. Eu quero colocar ela debaixo do tronco ali. Até para ela dar um movimento nessa samambaia também. Então a gente vai colocar as bolhas bem ali perto. E eu vou entrar aí dentro. Quando chegar outro que eu pedir. Eu vou colocar do lado de cá. Quero mudar o layout. Colocar mais umas pedras aí dentro. Agora que já tirei uma das arraias. E eu vou ver aqui se eu tiro a outra ou não. Vamos lá. Vamos terminar. Vou entrar ali dentro agora. Instalar ali a bombinha do compressor. Depois montar tudo. E eu filmo tudo limpinho para vocês. Olha a zona que virou. Você está doido. Bora lá. Tem muita coisa para fazer. Então vamos lá galera. Olha o monstro aí dentro. Gigante. Quase 50 centímetros de disco. Galera. Trouxe o novo break para cá. Troquei as bombas de lugar. Coloquei a outra bomba aqui. Esse acaro aqui continua do mesmo jeito. Esse peixe aqui galera. Eu trouxe lá da minha represa. É um monóculo. Se eu peguei ele lá. Eu achei ele muito magrinho. Olha o bicho. Tanto que ele é magro. Aí eu trouxe ele para cá. Tratar dele. Vamos ver se ele engorda. Se fica bonito. O peixe é muito top. Mas. Olha como ele é. Não sei se é deficiência. Tentar engordar ele aí. Vamos ver o que dá. E aqui. Está aí. Nosso aquário de reposição. Borboleta com xingu. Intermédia. Borboleta importado. Nosso lepe. Nossa dourada. Que em breve vai para lá. E agora a nossa raia gigante. Espero que ela esteja pranha mesmo. Se não tiver. Provavelmente logo logo. Eu passo ela para frente galera. Eu não vou deixar ela aqui. O aquário. Esse aquário tem R$2,20. Por R$70. Por R$70. Então é R$70 de largura. Eu não vou. Não pretendo deixar ela aqui não. A não ser que ela esteja pranha mesmo. Para ela parir aqui tranquila. Caso contrário. Talvez eu negocie ela. Veja o que eu faço. Mas é uma fêmea reprodutora. Eu fico com dó de tirar. Coloquei as mangueirinhas pretas ali. Para não ficar aparecendo demais. Fica bem escondida. Aqui também tem um. Uma bombinha aí. Bem mais fraca. Mas está aí. Uma bombinha. Soltando as bolhas. E essa encrenca aqui. Que nunca vai para o principal. Nunca. O que está doido? Não cresce. Olha. Nossa moçona aí. Isso aí galera. Olha que top. Bora ver o aquário principal. Como é que ficou. Bora lá. Olha. Que top. Que ficou isso aqui. Galera. Eu não vou esperar anoitecer. Acabar o reflexo aqui. Para terminar o vídeo. Porque. Eu quero alimentar os peixes. A água estava branquinha. Meia hora atrás. Galera. De tanta sujeira. De eu mexer no substrato. Olha isso. Questão de meia hora. Olha que filtragem. Top. Qualquer outro aquário. Qualquer tanque. Que eu vá fazer. Eu vou fazer do mesmo jeitinho. Com duas botas. Uma de descida. Uma de subida. Igualzinha a esse aqui. Galera. Questão de meia hora. Olha o que que virou essa água. Cristalina de novo. Esse sistema de filtragem é muito eficiente. Eu curti demais. Troquei essa mambaia por essa planta. A bombona aí. Dá uma movimentação no aquário. Muito legal. E galera. A questão das arraias. Eu acabei tirando só a grande mesmo. Eu deixei a outra ali. Eu pretendo arrumar uma pérola. Eu vi uma pérola com o Thiago Perillo. Muito bonita. Eu pretendo arrumar uma parecida. Então. Se algum dia eu arrumar. Eu troco mais uma. Por enquanto. Tirei só uma. Vai ficar. A seis aí mesmo. Mas como eu tirei a maior. Já deu uma diferença grande. Deixa eu mostrar outra curiosidade. Para vocês. A cachara galera. Como eu tive que entrar dentro do aquário. Mexer. Ela estressa. E aparece essas manchinhas nela. E a cinzenta. Já aconteceu isso várias vezes. Ela já ficou quase preta. E voltou para o branco. Então eu creio que logo logo. Ela vai estar. Vai estar normal aí. Mas só de estressar um pouquinho. Apareceram as manchinhas cinzentas nela. E as arraias ficam todas montuadas. Porque elas acham que eu vou tratar. E eu estou fazendo um vídeo agora. Já para isso mesmo. Quero alimentar elas. Galera. Curti. Demais. E os hate vão gostar. Porque o aquário ficou. Mais vazio ainda. Eu concordo que. Estava com muita arraia galera. Eu porque eu sou acumulador mesmo. Nunca escondi isso. Mas sete arraias. Elas são muito grandes. Essa outra aqui também. É bem grande. Já deve ter uns quarenta e cinco de disco. Essa arraia aqui. Essa fêmea. Então. Essa outra snow que eu comprei também. É uma arraia grande. Tem uns quarenta de disco também. Então. Querendo ou não. Enche. Mas eu tirei a maior. Já dá uma ajuda. Vai ficar um pouco mais tranquilo aí agora. Mas eu sou acumulador. E não tem jeito. Mas é isso aí. Eu curti demais. Galera. Tudo que eu faço no meu aquário. Eu animo. Eu fico empolgado. Dessa planta que eu coloquei no lugar da samambaia. Olha como ficou top. Depois eu vou postando aí no Instagram. O dia a dia aí. Como é que tá. Quem quiser. Segue lá no Instagram. Tô sempre atualizando. E às vezes não posto aqui no YouTube. Mas lá no Instagram a gente tá postando. Graças a Deus. As aeronãs não deu problema. As duas estão aí tranquilas. Graças a Deus. Pensei que o pau ia quebrar. Que eu ia ter que comprar outra rápido. Mas não foi preciso. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu galera.